Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estava conversando com meu amigo Will e a gente estava conversando dos bloqueios que as pessoas têm para fazer tudo da forma mais rápida. A gente estava falando dos pacotes de criação, os pacotes de design, por exemplo. A gente tem um pacote da Adobe que é o Photoshop Illustrator InDesign, que eles se complementam. Mas o que a gente tem visto aí no mercado? Que o pessoal muitas vezes domina melhor uma única ferramenta. Muitas vezes as pessoas demoram um pouco mais a trazer resultado porque elas se limitam a trabalhar só o que elas conhecem. Elas não ampliam o seu lex e as oportunidades diminuem a velocidade do seu trabalho. O que eu estou querendo dizer, gente? Você está num pacote completo e muita gente, por exemplo, vai fazer uma paginação de uma revista no Illustrator. Pode ter certeza que ela vai perder produtividade. Gente, esse problema eu não vi uma nem duas vezes no mercado, não. O que eu estou querendo dizer é que às vezes o tempo e a comodidade que você tem vai te tomar velocidade, vai te tomar resultado. O que eu estou querendo dizer, gente? Que às vezes esse tempo que você acha que está economizando, você vai demorar 30 horas, por exemplo, mais num projeto. Principalmente se for um projeto longo de uma revista, por exemplo. O que eu te convido? A você mudar esse paradigma. Às vezes você gastar um pouco mais de tempo na sua eficiência, no seu aprendizado, na sua capacitação, para que você possa chegar no outro nível de forma muito mais rápida. E quais são as maneiras que você tem de resolver essa forma? Através de tutoriais, através de cursos. Porque se você está com alguém que chegou em uma velocidade mais rápida, é melhor você pegar os atalhos do que ir pelo caminho mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, dá sugestão. Fala de alguns assuntos aí para a gente poder tocar essa jornada junto. E não esquece de dar o like e comentar aqui embaixo. Até mais, gente!